O canto da razão Tic, 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 tic Um, dois, um, dois, três e Esse é o canto da razão Canta-se popular Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic 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 Tic, tic, tic Foi dura a missão, a voz da razão Um canto que fica sofrido Ouvindo o som dos tantas, os meninos balanandas Refique o madeiro, cavaco e viola A princesa vai embora Ouvindo o som dos tantas, os meninos balanandas Refique o madeiro, cavaco e viola A princesa vai embora La, 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 la A música a gente vai se trocar pras músicas românticas agora Só pra uma música DJ, vem cá, o Murilo Gang Faz barulho aí, gente!